A unidade de saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida recebeu investimentos de 170 mil reais, uma ampliação de 70 metros para melhorar a condição de atendimento das famílias que precisam dos serviços dessa unidade O morador e integrante do conselho do bairro ficou contente com as melhorias e lembra como buscava atendimento no passado Eu sou do tempo que a gente pousava, só tinha um posto de saúde que era do lado da prefeitura hoje A gente pousava na frente segurando ficha para consulta ou dentista Hoje a praticidade está tão grande, o posto saiu na nossa porta com grandes privilégios, que ninguém mais se preocupa em esperar tanto com um lugar amplo, gostoso, de ficar tranquilo A unidade básica de gramados recebeu 32 mil reais em investimentos O prédio foi totalmente revitalizado e também melhorias na unidade básica de saúde central onde foram investidos 330 mil reais O diretor da sétima regional participou das solenidades Ao invés de você construir e demandar muito mais recursos para fazer uma nova estrutura readaptando para aquelas necessidades que são para esse local Isso é de uma importância gigantesca que faz toda a diferença Na unidade básica de saúde central, o espaço onde interligava os dois prédios era estacionamento, foi transformado em salas de atendimento Eram vários veículos que estavam estacionados, que ficavam estacionados aqui nesse espaço Nós tínhamos pacientes que transitavam, que iam para a farmácia ou que transitavam de um lado para o outro Como o espaço era aberto também, então a gente sempre tinha muitos pássaros que eles vinham e o local não estava mais um local apropriado para oferecer atendimento de saúde Salas amplas, com cadeiras, ar-condicionado Foram ampliados também os sanitários, sanitários para servidores, para usuários, fraudário Então assim, os espaços foram todos otimizados Ficou muito bom e aqui os profissionais conseguem desenvolver um atendimento de saúde com muita qualidade Muitos pacientes vêm no dia a dia para ser atendido, para buscar um atendimento aqui no município E também fora do município E diante dessa necessidade de melhoria desse espaço Nós conseguimos realizar essa ampliação e reforma do posto de saúde central A Academia da Saúde do bairro Menino Deus também fez parte desse conjunto de obras inauguradas Pensando na qualidade de vida dos moradores Ao todo, quatro obras entregues à comunidade, todas voltadas à saúde da população São obras todas importantes Que vêm então na linha do fortalecimento da atenção primária Na saúde preventiva E assim a gente pode aqui desenvolver todos os programas que são necessários E aí